E aí a gente vai ver que as empresas devem se comunicar. Como eu disse agora, num ambiente de exceção, onde não há especialmente impensabilidade de sociedade bíblica, a comunicação é sempre direcional, de convencimento, de massa. Você faz grandes campanhas, grandes slogans que a gente trabalha com a ideia de venda. Não que num ambiente democrático as grandes campanhas não sejam necessárias. Eu não estou aqui falando que a publicidade não é necessária, ela é muito necessária. Mas é a única informação que existe. Uma empresa moderna hoje se comunica com comunidade. Eu penso em uma fábrica de produtos químicos que se instala no seu bairro. Você está lá vivendo tranquilamente, seu bairro é exemplar, é maravilhoso, tem qualidade de vida, e de repente aquele terreno que tinha um monte de casinhas é derrubado e se instala em uma fábrica. A primeira coisa que você vai pensar é que isso vai mudar na minha vida. Se aquela fábrica se instala, coloca mudos altos e tudo mais, e simplesmente não se comunica com você, você vai sempre viver com medo do que tem lá dentro, com desconfiança, e improbabilmente com antipatia em relação àquela marca. Se aquela marca for de consumo direto, você talvez não consiga comprar produtos daquela empresa, porque ela nunca se relaciona com o seu bairro, com a sua comunidade. A empresa se comunica com os seus funcionários, nem todas, mas deveriam. Eu falei em uma entrevista anterior aqui da TV Jamba, que infelizmente boa parte das empresas no Brasil fala muito pouco com os seus funcionários, mas é obrigatório, que é o distribuir o contra-cheque, às vezes colocar alguma mensagem e talvez agir em uma cultura muito ainda centralizadora, como agiam governos militares. Só informações de mão única. Quando comunicação com o público interno é algo fundamental sobre o qual eu falava. A empresa fala com os clientes e não fala apenas pela publicidade. A gente quer mais do que isso e também vamos abordar essa questão. A empresa, qualquer uma fala com o poder público, mesmo que o doutor da empresa fale, não tem nada a ver com o governo. Você tem que se relacionar com o governo sempre. Porque você paga impostos e quer contestar os impostos. Porque um projeto de lei altera, por exemplo, a regulação da sua atividade econômica e você tem que convencer os vereadores ou os deputados, enfim, que está votando aquele projeto de lei, de que aquilo não é positivo. No Brasil, essa atividade é considerada uma palavra, mas é o lobby. Nos Estados Unidos, o lobby é algo legítimo. O lobby, em geral, vem da área de relações públicas. Ele é registrado, reglamentado ou engaja indiferente. O Congresso tem determinadas regras. Porque as pressões da sociedade sobre o poder público são legítimas, desde que elas sejam legais. No Brasil, por não existir uma legislação específica, que pelo fato do lobby ser confundido com corrupção, se faz é corrupção. A empresa tem interesse que a lei tem que comprar do servidor público para que aquele interesse seja mentido. É uma prática que, culturalmente, a gente vai acompanhando. Eu não vejo como positivas todas essas divulgações, os escândalos, os julgamentos e tudo mais. Eu acho que é uma depuração da sociedade. Eu acho que a gente avança para um terreno em que a sociedade vai querer ter relações transparentes entre os diversos entes sociais e o poder público. Porque relações transparentes prescindem muito do trabalho de comunicação. a empresa se conversa com a imprensa, na assistência da imprensa. A qualquer momento, a empresa pode ser foco ou álcool de uma reportagem, positiva ou negativa. Ela precisa estar preparada para conversar com a imprensa e preparada para entender a linguagem dos vítimos, das necessidades de uma redação. Ela fala com os fornecedores. Você tem hoje leis, por exemplo, que obrigam empresas de brinquedos a comprovar que a cadeia produtiva dela não tem nada que possa macular aquela cadeia produtiva, como fazer uma exploração de trabalho infantil e outras questões do gênero. Isso é uma preocupação da área jurídica da empresa, a empresa é uma preocupação da área técnica, mas também é uma preocupação que deve estar presente na área de comunicação. Comunicar as questões positivas e se preocupar também com as possibilidades negativas que possam haver esse relacionamento. A empresa fala com ruins. Pode ter nome contra a empresa. Se vocês lembraram, tem um sujeito chato, José Bofet, que é um agricultor bigoturo francês, cuja diversão era atacar lojas do McDonald's. Foi uma entidade para, mundialmente, agir contra o McDonald's e contra empresas que usavam produtos frangênicos. Inclusive, veio uma vez a Fórum Social Mundial em Porto Alegre, que foi destruir uma população da McDonald's e depois foi fichar lá uma loja de McDonald's em Porto Alegre e tudo mais. Então, é uma entidade, uma ONG, quem é participante de uma ONG, como é que as empresas se relacionam com essas pessoas que criam uma instituição para trabalhar um determinado assunto. Como é o caso da SOS Mata Plântica e o Greenpeace. Você precisa ter informações que contraponham, às vezes, informações inverídicas ou exageradas a respeito da sua atividade econômica. Então, esses são os públicos. E tem a internet. Na verdade, reúne todos os públicos, mas que hoje a gente pode considerar um ambiente à parte, porque ele é um universo à parte de muita representatividade, por gerar algo que até recentemente era mais difícil, por gerar a possibilidade de expressão individual e coletiva, com uma velocidade, uma facilidade inédita na história da humanidade. Quando eu comecei a tratar o ensino médio e eu comecei a fazer militância política, era um dos anos que precederam a campanha das diretas. E, na época, para a gente se expressar, o movimento estudantil do Paulo fez parte, a gente fazia boletins, se cotizando ali com o dinheiro da mesada e tudo mais, nos abrirem um boletim do movimento estudantil da Luta Topé, e imprimia num negócio chamado Mime Aura. Quem aqui já viu Mime Aura de uma vida? Opa! Cheio de gente do Mime Aura! E aquilo cheio de álcool, e extenso, e a mão cheia de tinta azul e tudo mais. Era meio de complicação que o movimento estudantil tinha na época, onde, enfim, os professores tinham para fazer bola, não rodavam a bola no Mime Aura. Hoje você tem facilidades de reprodução de pó, por exemplo, de provas, e tem facilidades de expressão. Você fala com pessoas com quem você jamais falaria há 20 anos atrás. Você posta uma mensagem no Facebook e ela lida por um espanhol, por um chinês, chinês mais ou menos. Mas, pô, porque, além de entender, você pode entender, mas não vai ter acesso, mas o japonês, enfim, você tem possibilidades, certamente muitos de vocês, que estão aqui no Facebook. Quem tem perfil no Facebook e tem amigos que nunca viam em São Deus dos estados, outras cidades, outros países? Quase todo mundo, né? A gente acaba conhecendo pessoas que você jamais imaginou que poderia conhecer de uma maneira direta. Então, esses são os públicos com que as empresas falam e, geralmente, elas falam de uma maneira muito única, porque são mensagens muito... Uma mensagem para todos os públicos. E aí é que a comunicação procurativa. Vocês viram que eu ganhei ali um EL, né? Quando, na verdade, alguém achou que adeira uma louça ali, tem uma fechadinha ali, mas abstraem o EL e se ele formava uma palavra engraçadinha, falem da letra, tá? Mas, enfim, quais são as formas de comunicação que as empresas empregam para conversar com esses públicos? São dois grandes rãos. Na publicidade, eu colocaria junto o marketing. Tem uma lógica de relacionamento, mas um pouco, muito mais próxima da publicidade e muito baseada na ideia do slogan, do valor positivo, de vender a parte alegre do produto, a parte boa do produto. E a comunicação procurativa, então, em termos um pouco mais delicados, né? Ela é, necessariamente, colocada em xeque para isso. Porque a publicidade tem alguma preocupação. Vem ter, né? E é uma preocupação, repito, legítima. Desde uma faculdade, quando faz uma... Segundo o seu vestibular, ela está vendendo. Está vendendo novos clientes. Chamamos de estudantes, mas são clientes. Porque temos atraído. A Volkswagen, em 1973, estava louca para que a Brasília 73 fosse campeã de vendas. Então, deve ter feito uma propaganda lindíssima. Para a Brasília, hoje, você vê propaganda em que o cara entra no carro, sai na rua e cai uma loira no banco de passageiros e tudo mais. Isso só acontece em muita publicidade. Porque, ali, não te vendendo a ideia de que há um som impossível dentro do consumo daquele carro que ele vai atrair os homens e mulheres. Ou os meninos, também, se você gostar. É... 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 O... A... Vamos dizer assim... As ferramentas, os... 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 Truques da publicidade são... São legítimos, são bastante bem utilizados. Há contestações. O setor publicitário tem uma audiorecação muito bem definida. Então, quando a propaganda é abusiva, a própria área de publicidade, o telefonado recebe denúncia, se retira, mas é uma venda. É uma tentativa de te dizer, este produto é inimaginável, inigualável, é o produto dos seus sonhos. Agora, este produto tem um uso real. O cara sai da concessionária com aquele carro e nenhuma... Anda um quilômetro e nenhuma loira cai no... No banco do passageiro dele. Aí, ele vai falar... Na primeira noitada, tem uma loira de novo e tal. Aí, talvez ele... Não tenha esse peito em casa, alguma coisa assim. E acha que só o carro vai resolver. Então, a questão é... Entre o sonho que o carro vende e a realidade, você começa o quê? A querer dialogar com aquela máquina. Você deve lembrar de um carro que cortava... É... Os dedinhos, né? A montadora falou... Botou o presidente da empresa na TV pra dizer... Mas é... É um alemão. Mas é muito fácil. Está no... No... Manual... Não sei se vocês viram isso na internet, mas ele falando... Está no manual do carro. Se você fizer assim, assim, assim... Quase que o dedo dele se foi também. Porque ele não fez exatamente certo. Mas assim... Tinha um negócio tão complicado e... No lugar. De falar... Não, realmente o consumidor tem razão. As informações eram verdadeiras assim. Vamos... É... Mexer com isso. Ele tentou dizer que o consumidor era... É que estava usando o carro de maneira errada, né? É... Eles tiveram grande preocupação em vender o carro. Mas tiveram pouca preocupação naquele momento. Em... Admitir os erros. Comunicar esses erros. Ouvir o que os clientes estavam falando, né? É... Usaram muito pouco as ferramentas de relacionamento da comunicação. Aprenderam muito com isso. E hoje... Essa montadora que é a Hoax. Tem... Um trabalho de comunicação corporativa. Ela já tinha, mas ela... Ela ampliou os seus canais de comunicação corporativa. Justamente... Pra... Tirar aquele arranhão da lataria da sua marca. E... E... Restaurar a pintura aí... E... Se manter como uma das... Do mercado. Teve arranhões na... Na marca. Mas depois soube... Dar a volta. Inclusive... Utilizando ferramentas de comunicação de relacionamento. A publicidade trabalha com uma coisa mais... Que é o sonho de todo comunicador. Inclusive do assessor de imprensa, né? Quem é assessor de imprensa? Gostaria... Adoraria que o editor publicasse tudo que ele manda. Né? A publicidade... Consegue isso. Ela vai lá... Fala... Quanto custa a página do jornal? A página do jornal custa 10 mil. Eu quero uma. Vai lá e põe o que você quiser. Com regras... Tem reis... Não pode... Não pode ter racismo... Ou não sei o que... Mas... Você põe o que você quiser. Depois... Se a propaganda for abusiva... Mentirosa... Vai arcar com as consequências. Mas... É um ambiente controlado. Tanto que os governos... Com empresas... Consumerem em grandes... Nas casas... Compram espaço... Que é um estejo... Sua vida... Tem. 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 Obrigado.